O sindicato dos tripulantes de cabine afirma que a greve na EasyJet teve 100% de adesão esta manhã, primeiro dia de paralisação, mas a empresa informa que cerca de 30% dos trabalhadores escalados apresentaram-se ao serviço. Dezenas de tripulantes de cabine da EasyJet estão hoje concentrados, junto ao Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa, para pedir melhores condições de trabalho no primeiro de cinco dias de greve, que levaram a empresa a cancelar previamente 385 voos. A greve teve início hoje e repete-se nos dias 28 e 30 de maio e 1 e 3 de junho.